Então gurizada, não é valendo, mas eu vou filmar porque a Silvinha, né, é um dos carros aí que... Olha só quem tá aqui, o meu amigo Malton Foda aqui, ó, MM Fuel Deu ruim ali no gol da Silvia, acontece E agora é o seguinte, ó, eu só parei pra filmar O que que espera o Jean? O que que espera o Jean agora na próxima passada? E é isso aí gurizada, vai logo volto, é nós tamo junto Mas o estampo do carro do Jacob já é o stop do carro que obteria o gol da Silvia E é isso aí pessoal, aproveitei esses passinhos aí e as passadas da top porque a Silvia é top gurizada Valeu, já chamo vocês aí assim que tiver mais arrancada a lista top Bom pessoal, como eu falei antes, não é a lista top, mas é o pané da área 47 Golzeira top, pica das galáxias E o gelo, que tem que entrar aqui na próxima passada E o velho tem que entrar aqui na frente a boa E o velho tem que estar pra dentro da alta Deu o B.O. ali Soltou uma mangueira ali Carro de corrida pessoal Uma alegria e 10 tristezas Tem que torcer com as alegrias Se fosse uma lista agora Seria quantos minutos? E se fosse uma agenda Tem uma solta aqui O que é essa aqui? Essa aqui eu acabei de botar Mas essa aqui está solta Correria aí do pessoal Todo mundo iluminando aqui Como é que é o nome do canal aí? Canal Turbo Canal Turbo Só no Instagram Por enquanto, né? A gente vai só no Instagram mesmo Por enquanto E é isso aí, gurizada Quando o carro andar, chamo vocês Gol do René na pista Funcionou Esse é o Chevette Raiz Segue ele lá no Instagram Vem aí, gol do René Como eu falei pra vocês Pessoal Estão fazendo apresentações Hoje é 48, né? O René anda pela 47 Aí, ó Que eu falei antes Em outro vídeo Cada um faz a sua mão Pra arrumar a Zoely Bar Esse gol é compound Oito válvulas Oito válvulas Oito válvulas Deu uma plateada pro muro Ali, o gol do René E é isso aí, gurizada Se que tiver mais coisa na pista Fala Esse aqui, ó Como é que é? Como é que é o nome do teu pai? Qual é o carro que ele tem? É o filho do Opala King Kong E aí, sou aí, gurizada Se que tiver mais muvuca na pista Eu chamo vocês É nóis, tamo junto Então, gurizada Lista top valendo É a... É o metanol Chefe 500 V6 Biturbo Versus BMW 6 cilindros É os novos Carro novo Versus Old School Tô filmando direto na câmera Que deu pau novamente É um pega aí Que vai ser bonito de ver Que é... Carro antigo Versus carro novo, né? Olha o dedo 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 O dedo se bateu na nova posição E deu BMW, pessoal E agora aí, ó, pessoal Lista top Bombando Daí, ó Hospital Dá logo um pouquinho Um dia Que é o dedo Pode vir Vem aí, gurizada O Jacob, novamente, na ultima passada, ele deu uma atravessada daquelas E ele vem contra o Everardo, lá da Giro Racing Pega de dois chebetes a pé, violentos admira Com ônibus Obrigado por assistir. Jacó versus Everardo, vamos aqui para o nosso cantinho, porque o bicho vai pegar nesse acelera. O Jacó perdeu na última, porque ele atravessou a pista, que atravessa a pista perto. O Jacó perdeu na última, porque ele atravessou a pista, que atravessou a pista. Foi embora o Jacó, deu o Jacó, o Everardo deu uma falhada ali. Acontece pessoal, vem mais coisa pela lista top, estou aqui só pela lista top, porque hoje é top. Quando ele liga este quadriciclo aqui, é porque pega feio. Então é isso aí, vem aí o Jean da Mega, que ganhou a última contra o Jacó, versus o Rei, que é o Zico Pedrada. E ó, vem vindo o Zicão aí, ó, vamos invadir. Pega de gigantes pessoal, pega pela coroa, agora tá valendo a coroa. Vem aí, ó, o Zico Pedrada. Vem aí, ó, o Zico Chegão. O Zico Chegão, se você não pega, vai pegar o Zico Pedra. Vai, machau. Vem aí, ó. Então é isso aí pessoal, é Zico Pedrada versus Gianna Mega O pessoal já tá na torcida aqui, o bicho tá pegando como sempre Área 48, área 47 aqui ó, pessoal fazendo a mão na pista Mó loucura aí ó, é Gol, Força Livre versus Chevette Não chega a ser um Força Livre porque o Chevette do Zico ainda tá montado Tem Santo Antônio, tem tudo, mas não é um Força Livre Bomburizada, o carro do Gian não quer ligar Eles já empurraram o carro pra frente, o carro pra trás O carro do Zico tá aqui ligado Tamo ao vivo, Garage NM segue nós Olha aí ó W.O. W.O. O Zico deu o pé quente, vai passar sozinho Que loucura O pessoal ali ó, chamou os 3 minutos, tentou consertar o carro, tentou fazer pegar no tranco, não rolou, acontece É, foi dia de pista, dia de prova, é uma loucura O Zico continua o primeiro colocado E a arrancada é isso aí pessoal, a arrancada de lista é isso aí, acontece, é uma loucura Loucura né E é isso aí gurizada, assim que tiver mais coisas O Chevette não vai passar hoje O Chevette passa já O que é que o Chevette corre aí Queria virar só, tava o tempo temporal pra virar 6-0, 5-9 hoje Ela tava boa pra caramba O povo quebra, mas Chevette não Chevette é vida E é isso aí gurizada O carro não funcionou aqui, o carro do Gian da Mega, acontece, é isso aí A arrancada é assim Tamo junto, já já chamo vocês aí Assim que tiver mais muvuca na pista Tamo juntoço E aí galera, tamo junto